E aí, receita de colegua, receita de colega, o esquitain do Leblon lá, o, 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 o Eu coloquei... Farinha de trigo? Farinha de trigo. Eu coloquei dois outros, porque estava pequeno, né? Batido? É. Eu coloco primeiro tudo aqui, né? Eu misturo ele aqui na massa. Eu coloco uma colher e meia mais ou menos de óleo, uma colherzinha pequena de pó royal e vou colocando água até dar esse ponto aqui. Ah, água. Não bota saque não, né? Não. Nem manteiga. Nem molho shoyu. Nem molho shoyu. Nem manteiga. Nem. Pronto. Aí já está a receita. A receita é ao vivo e à cor. E a galinha é temperada com a ginomoto. Você bota o que mais? Só isso. Só a ginomoto. Aí. Bota com a légua. Depois vem a sequência. Quando eu for colocando, você vai ver. Os pedaços de galinha são só feitos, né? Só feitos. Só feitos. Só feitos de água, de colocar de vinagre. Só que eu não coloco. Pássio iguais de água. E vinagre de arroz branco, é isso? Vinagre de arroz? Vinagre de arroz. Não. De maçã. Vinagre de maçã? Um copo de vinagre de maçã e um copo d'água. Bota pra seu ver. Mas não colocar mesmo tanto, fica muito fácil, né? Aí você bota menos vinagre então. Bota menos vinagre. Eu pensei que você... Eu não falou... Tem a receita ali. É. É a receita, mas faz no... No olho. No olho. Eu sei que é bom. Pra ficar vermelho, você pega um cachorro, corta a goela dele e joga o sangue dele aí. Essa da maisena que eu não sabia. Ó, agora você tá jogando... O açúcar. O açúcar. Até está docinho, né? Um copo de açúcar. Não é o que falou. É... Two cups of water. Two cups of apple vinegar. And... A cup of sugar. Agora... Você pega a maisena. Maisena o que que é? É... Amido de milho. Amido de milho. It's like a... Cornflout. Cornflout. Maisena. Coloca assim, mas aí costuma sobrar um pouquinho assim. Dilui na água. Pode ser muito bom. Dilute em water. Não. Não. Aproveita o cheirinho do... Só escovei. 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 Ok? Minerar água, depois... Aí joga. É... 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 Pode colocar. Agora... You add the color. Agora você bota a corzinha. Isso aí que que é? É... É... Sangue de Drácula desidratado. Ou senão você pega um cachorro desse aqui. Você tem que ter cuidado, tá vendo? Ó... Uma gotinha de nada que você coloca. Ou então você pega um cachorro desse daqui ó. Corta com ela e... Joga aqui dentro. Depois tem... A... Cebola ralada. Primeiro coloca a cebola. Deixa ela dar uma... Cebola. Honey. Sliced. Sliced. Sliced on. Sliced on. Agora você joga. Sliced pineapple. Abacaxi. Abacaxi. Deixa mais uma fervidinha. Abacaxi. Pineapple. Deixa ferver de novo. Let it boil again. To pineapple. A gente vai colocar na maçã. E agora... Maçã picadinha. Sem cáscara. Add... Sliced... Apple. Sliced apple. Sliced apple. Maçã picadinha. E deixa ferver de novo na terceira vez, né? Na terceira vez. É... Isso aqui... A gente não precisa deixar ferver de novo. É... É só pra dar uma... É só pra dar uma... Pegar... Um pouquinho o gosto... Né? Do... Chinese red sauce. Now... Agora... Pega com a légua... Que foi frita. Now you add the... Chicken and the fry. All together now. All together now. All together now. All together now. Dip luibutiu. Doi幹ium. With patrón. And that's it. Chinese. Chicken. Doi... E tudo isso foi possível porque foi gerado por mim.